Bom dia pessoal, tudo bem? Você é uma pessoa desbocada? Sabe o que é isso? Ah, não sabe? Então, já dê um curtir aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para saber esse e outros adjetivos que eu vou ensinar hoje para vocês. Vamos começar! No vídeo de hoje, eu vou ensinar alguns adjetivos para falar de outra pessoa, todos começados por DES. A maioria deles são negativos, mas tem dois positivos também para vocês usarem e ampliarem o vocabulário de vocês, ok? E o primeiro deles é exatamente esse DESBOCADO. Na sua língua também se fala DESBOCADO? DESBOCADO é aquela pessoa que fala, que utiliza palavras grosseiras, palavrões, sabe? Fala coisa feia o tempo todo, está sempre usando algum termo não muito educado. Então, você pode dizer, ah, você gostou do meu amigo? Não, ele é muito DESBOCADO. Ah, eu tenho um irmão muito desbocado, não gosto disso, entendeu? Então, aquela pessoa que sempre usa palavras grosseiras. Você conhece alguém? Com certeza, sempre tem alguém que é mais desbocado entre nós. Marque esse seu amigo aqui para a gente chamar a atenção dele para ele parar de falar assim, tá bom? O segundo é o DESLIGADO. Pelo nome vocês já percebem, né? DESLIGADO, aquela pessoa que pode cair o mundo, acabar o mundo que ele não percebe, não está nem um pouco preocupado com isso. Ele é totalmente DESLIGADO. Então, você tem aquele seu amigo, também amiga, e você diz assim, Ai, você viu o acidente, o barulho que estava lá fora? Nossa, foi horrível e tal. Quê? Onde? Totalmente DESLIGADO, não sabe nada do que está acontecendo. Você também conhece alguém assim, não, você DESLIGADO, não acredito, não acredito que você não está conectado com tudo. O celular está desligado aí. Quem é que deixa o celular desligado em 2015, Raul? Tá bom, vamos para o terceiro. O terceiro adjetivo é o DESMIOLADO. MIOLO, para nós, muitas vezes nós utilizamos para falar do cérebro. Então, uma pessoa, por exemplo, sem miolos, é uma pessoa sem cérebro. Ou seja, que não tem cabeça, que não raciocina muito bem antes de fazer alguma coisa. Entende? Então, DESMIOLADO é exatamente isso. É a pessoa que não pensa muito, que não reflete antes de tomar alguma decisão e normalmente toma decisões erradas. Então, eu falo assim, ai, o João comprou aquele carro e pagou 50% a mais só porque tinha um rádio importado. Entenderam? Então, assim, ele é totalmente DESMIOLADO. Pagou muito mais alto pelo carro. Então, DESMIOLADO ou sem miolos também vocês podem usar, tá bem? Vamos para a quarta, que é o DESENGONÇADO. DESENGONÇADO é aquela pessoa que normalmente anda meio sem jeito, por exemplo, sabe? Caminha de qualquer jeito ou vai dançar e não tem jeito para dançar. Dança meio de qualquer jeito. É uma pessoa DESENGONÇADA, exatamente. Você fala, vamos sair para dançar hoje à noite. Ah não, eu sou muito DESENGONÇADO. Eu não levo jeito para isso. Ou, nossa, como você anda DESENGONÇADO. Arruma essa postura, assim, direita e anda direito. Então, é o DESENGONÇADO. E depois nós temos, junto nessa linha, que é muito parecido, é o DESAJEITADO. Jeito, vocês sabem, é aquilo que o brasileiro tem muito, né? Muito jeito para as coisas. E o DESAJEITADO, justamente aquela pessoa que não tem jeito para nada. Pode ser também para dançar, pode ser para caminhar, que às vezes caminha sem muito jeito. E pode ser para fazer qualquer coisa. Eu falo, ah, você conserta isso para mim? Não, eu sou totalmente DESAJEITADO. Não consigo arrumar nada, tá bom? Então, aquela pessoa que não tem jeito. E você, você é DESAJEITADO ou não? Você é DESAJEITADA ou não? Conta aqui para mim nos comentários, eu quero saber. Está bem? Tá bom, estou esperando, hein? Antônio, Antônio Asensio, estou esperando o seu comentário, tá bom? Beijo para você. E depois nós temos o DESNATURADO. DESNATURADO é aquela pessoa que normalmente não se importa com os sentimentos de alguém. Não se importa com os outros. Então, a gente fala, nossa, que desnaturado. Deixou o filho aí e foi embora. Deixou a criança sozinha e foi embora. Que desnaturado. Que mãe desnaturada. Onde já se viu? Deixou o filho subir na mesa. Poderia ter caído, né? Que mãe desnaturada. Então, nós usamos muito também esse adjetivo pejorativo. Tá bom? E depois nós temos o DESPENCADO. O DESPENCADO é aquela pessoa normalmente que já envelheceu muito e a gente fala que está meio despencado. Fala, eu já estou meio despencada, né? Já passei dos 40, estou meio despencado. Então, é dessa forma que nós vamos utilizar. Ah, aquela casa. Podemos falar até de uma casa. Você gostou da casa? Não, achei ela meio despencada. Ou seja, não está em boa forma. Você pode utilizar. Nossa, preciso fazer atividade física. Eu ando meio despencado. Eu ando meio despencada. Você está despencada também? Meu Deus do céu! Não, precisa se cuidar. E então, temos o DESFIGURADO. DESFIGURADO, infelizmente, é quando, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente. Então, a pessoa ficou irreconhecível. Você fala, nossa, fulano ficou desfigurado depois do acidente. Ou seja, mexeu muito. Ou, ah, fez uma cirurgia plástica, né? Às vezes as pessoas, né? Aqueles artistas querem ficar mais bonitos. Fazem uma cirurgia e você fala, nossa, ficou totalmente desfigurado. Porque mexeu muito com a figura da pessoa. Então, ficou desfigurado. Ou seja, deformado. Sem a forma. Que é outro, né? Esse deformado. Ele tem um rosto deformado. A gente não pode falar que ele é deformado. Mas nós podemos falar que ele tem um rosto deformado. Está bem? E para finalizar, dois adjetivos positivos que nós usamos muito e que é bem legal. O primeiro é despojado. Despojado ou despojada, todos esses adjetivos podemos passar para o feminino, vocês sabem. Despojado é aquela pessoa que normalmente usa roupas esportivas, roupas mais casuais. Então, a gente fala, ah, ele tem um jeito bem despojado. Ele anda sempre bem despojado. Ou seja, sem muita preocupação com a aparência. Não é? Mas, de uma maneira positiva. Nós, assim, usamos o despojado de uma maneira positiva. Ah, hoje eu vou sair bem despojada. Também podemos falar assim, quando você está relaxada, sem muita preocupação com a aparência. E para finalizar, um que eu espero que você seja, é o descolado ou descolada. O que seria o descolado ou descolada? Você sabe? Descolado é aquela pessoa que é moderna, que está sempre conectado com as coisas atuais. É uma pessoa que é muito agradável, tem um bom papo, que é muito sociável. Essa é uma pessoa descolada, que também tem iniciativa. E esse descolar, vem da palavra colar, não é de grudar. Então, descolou, ou seja, aquela pessoa que não se prende muito, que se desprendeu de muita coisa. E ela consegue conversar, digamos, navegar em qualquer mundo. Porque ela vai bem, ela se dá bem com todos, entendeu? Você é descolado? Você é descolada? Eu acho que eu sou. Gente, obrigada por estarem aqui. Vou esperar os comentários de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijão grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!